Um livro intimista com vivências pessoais que nunca mais vai repetir. Foi desta forma que Ana Marguerida de Carvalho escreveu o seu livro Pequenos Delírios Domésticos, que ontem recebeu o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco. Entre mais de duas dezenas de obras o prémio foi decidido por unanimidade pelo júri, a sua porta-voz Isabel Cristina Mateus apontou algumas razões para esta escolha, nomeadamente a invulgar atualidade dos temas, e num mundo de pensamento único, de fake news, de gritaria das redes sociais, o livro surge como a casa do pensamento. A autora, satisfeita com a distinção, apresentou o seu livro como pessoal e intimista. Eu acho que é mesmo o livro mais pessoal que alguma vez escrevi, que eu alguma vez escreverei. Não costumo falar sobre mim, não me costumo expor tanto, apesar de um ficcionista mesmo não querendo acaba por se expor, é impossível fugirmos de nós próprios, mas este é um livro sobre casas, é um livro sobre regresso, é um livro sobre famílias, é um livro sobre lares, é um livro sobre desejo de voltar, é um livro que tem na capa a fotografia da minha própria casa, tal que já não existe, da minha ex-casa, mas na altura em que foi publicada existia, mas apareceu nos incêndios de outubro de 2017, por completo. Estou satisfeita com o prémio naturalmente? Fiquei muito satisfeita, fiquei, não estava nada à espera, isso toda a gente diz, parece um lugar comum dizer que não estava à espera, mas não estava mesmo, eu não faço contos perfeitos, eu faço contos bastante irregulares, todos muito diferentes, adapto a forma à história que quero contar. Instituída em 1991, o prémio destina-se a distinguir uma obra em língua portuguesa de um autor português ou de país africano da expressão portuguesa, publicada em livro, primeira edição, no decurso do ano de 2017. O valor do prémio é de 7.500 euros. O Edil sublinha o facto deste grande prémio ser tão prestigiado entre os escritores, o que prolonga no tempo a obra de Camilo Castelo Branco. Nós achamos que cada ano que passa e cada vez que concedemos em parceria a Conceição Portuguesa dos Escritores e este grande prémio do conto de Camilo Castelo Branco, cumprimos uma etapa na valorização da obra cameliana. O grande propósito que presidiu a iniciativa de em 1991 instituir este grande prémio foi dar atualidade, dar permanência, dar lógica de continuidade à riqueza da obra literária de Camilo Castelo Branco. E, portanto, ver a Associação Portuguesa dos Escritores dar este prestígio ao grande prémio do conto de Camilo Castelo Branco é, obviamente, uma forma de enaltecer a iniciativa da Câmara Municipal de pôr em curso este processo e saber que são tantos aqueles cujas obras são submetidas a concurso. O Presidente da APED destacou precisamente o prestígio e longevidade do prémio que está prestes a celebrar, 30 anos de existência. Para o responsável, esta parceria com a Autarquia é para continuar e fortalecer. É um dos prémios mais antigos do país. Segue-se ao Grande Prémio de Romance e Novela e é, simultaneamente, um dos mais prestigiados. A circunstância de, nessa antiguidade e nesse prestígio, estarem envolvidas a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Associação Portuguesa dos Escritores só pode trazer congratulação a ambas as instituições e, no caso do que a APE respeita, também o nosso compromisso de manutenção de todo o registro de exigência e de qualidade que temos mantido até aqui no futuro. Ana Margarida de Carvalho é jornalista e escritora licenciada em Direito. O seu primeiro romance, que importa à fúria do mar, valeu-lhe o prémio APE 2013. Tem reportagens, contos e poemas espalhados por várias publicações e coletâneas e um livro infantil. Não se pode morar nos olhos de um gato. O seu segundo romance foi considerado o livro do ano 2017, nomeado pela Sociedade Portuguesa de Autores.